Trazendo tudo pra passar a vida toda na minha vida Estou pensando em você Todos os dias na minha rotina Imagino todos os detalhes com você aqui Até quando vai ficar fugindo Deixando passar os melhores instantes do nosso tempo Enfim, quero viver uma vida com você Pra dormir e acordar Tomar café e almoçar Fazer amor e planejar Umas duas férias por ano Em dez meses Trabalhando durante o ano Pra realizar Teus desejos pra Ter tudo o que eu queria Sonhos realizados As melhores condições Deus consagrou o nosso amor A gente tem tudo pra dar certo Tem uma escolha real Meu desejo imortal Meu desejo imortal Pra ser Pra sempre É assim que tem que ser Faça valer o que vier Temos que estar amanhecer na praia Um barco em um barco em um barco em um lugar auto-astral Pra fazer valer Essa noite com você Essa noite com você Com as estrelas e a lua pra iluminar Nossa loucura de amor À luz da lua Eu vejo meus dias ao seu lado Dentro deste abraço Uô, 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 uô